Fala galerinha do YouTube! Trazendo a última matéria do dia a respeito de Shiba Inu, né? Como vocês puderam ver aí na capa, Shiba Inu se transforma, Shiba Inu se transformando em uma grande marca. Achei muito interessante essa matéria aqui do Watcher News e resolvi trazer para vocês, tá bom? Então bora prestar bastante atenção para no final entendermos o que que essa, digamos, mensagem quer trazer para nós, tá? Então vocês que são aficionados aí por criptomoedas, vocês que querem crescer com as criptomoedas, prestem bastante atenção, tá? Vamos juntar a nossa linha de raciocínio, vamos juntar aí os nossos pensamentos, porque é o seguinte, mesmo se não estivermos investindo agora, não tivermos dinheiro para investir agora, nós estamos investindo em conhecimento, tá? E se crescermos o nosso conhecimento, temos uma chance maior de alcançar lugares que tanto desejamos nessa vida. Então bora lá. Shiba Inu pode estar se transformando lentamente em uma marca. Shiba Inu foi o primeiro uma moeda de meme, depois saiu lentamente da fase expandindo seu ecossistema, consistindo de utilidade e casos de uso. Trouxe os tokens nativos BONE e LISH e os dois serão usados para transações Shibarium e Shibess. Shibarium é uma solução de camada 2 na rede Ethereum, que reduz altas taxas de gás e Shibess é seu próximo metaverso. Shibess consistirá em 99 mil pedaços de terra e os detentores de LISH terão o primeiro acesso para ver, licitar e comprar propriedades. Todas essas transações ocorrem no mundo virtual e a Shib decidiu fazer uma entrada na vida real. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aí você viu aí também a entrada do Willy, né galera? Shiba Inu anunciou um restaurante com o tema Shib chamado Willy's, tá? No mês passado, a lanchonete fast food está localizada a Beira Mar, em Nápoles, na Itália. A mudança foi a primeira tentativa de Shib de sair do mundo virtual e conhecer pessoas na vida real. Aqui está o endereço da loja se você quiser fazer uma visitinha lá, tá gente? San Nazaro, número 4, 80122, Nápoles, Itália. O principal desenvolvedor de Shiba Swap, do Shiba Swap, Shittoshi Kusama, anunciou que está expandindo a Willy's globalmente e começou a aceitar inscrições para franquias. Mais cedo ou mais tarde, o restaurante com o tema Shib pode estar na sua cidade e você pode provar a comida. Aí eles descem mais um pouquinho e agora fala sobre a última parceria ali com o John Hickmond. A Shib anunciou ontem uma parceria com o designer italiano John Hickmond. A colaboração foi anunciada no último dia da semana de moda italiana e no primeiro dia da Paris Fashion Week. O desenvolvimento significa que o Shib faz parte do mundo da moda e está fazendo incursões na indústria do glamour. A parceria sugere que 10 mil NFTs John Hickmond e Shiba Inu serão lançados. Shiba e John Hickmond também poderiam realizar desfiles de moda em Milão e Itália. Além disso, a linha de roupas também poderá estar disponível em coleções e boutiques do mundo todo. Vitalik Buterin é que vai gostar. Vocês lembram da fotinha lá do Vitalik Buterin com a camiseta do Shiba Inu? Ele vai adorar, né galera? Shiba Inu está se transformando em uma marca. A Shiba Inu entrou no mercado do mundo real através da junção de Fast Food Willis e agora da linha de moda John Hickmond. Em conclusão, Shiba Inu está lentamente se transformando em uma marca e pode fazer incursões em segmentos mais segmentos na vida real no futuro. O Shiba Inu se faria visto pelo JoinMed e aí é que está a chave para seu sucesso. Pois é galera, a cada dia que passa, Shiba Inu está entrando em mais mercados. E conforme ela vai crescendo e se transformando em uma marca mundial, isso vai transmitindo confiança e vai nos mostrando onde Shiba Inu pode chegar. A partir do momento que você vê ali Shiba Inu lançando também uma rede de hamburguerias ali baseadas em blockchain, você vê o tanto que Shiba Inu está trazendo inovação para o segmento das criptomoedas. Algo que antes era simplesmente uma bolha de ar vazia, sem conteúdo, hoje se transformou em algo palpável, algo que tem um núcleo que nós podemos observar tudo o que está acontecendo. E fico me perguntando, assim que a Shibarium chegar, onde que Shiba Inu chegará? Mas a verdade é que agora entrando aí no comércio, entrando no mercado, entrando aí no segmento da moda, Paris Fashion Week, indo para a Itália também, você vê que o projeto agora, digamos assim, tomou proporções que fica difícil até de segurar. Então onde será que isso vai parar? Você vê ali agora os próprios analistas, você vê ali veículos de comunicação relacionados ali, voltados para blockchains, trazendo notícias como essa de que Shiba Inu está se transformando em uma marca. Então é aquele negócio que começa a se tornar um filme agradável. Shiba Inu já nos trouxe ali comédia no começo e agora ele vem se transformando ali em um filme cheio, na verdade, de ações, um filme que realmente está dando gosto de ver. Então é aquele negócio, eu tenho a minha posição sobre Shiba, eu tenho a minha interpretação sobre tudo o que está acontecendo, a minha opinião e também gostaria de escutar de vocês, a respeito de Shiba Inu hoje, o que vocês esperam de Shiba Inu, o que vocês esperam dessa criptomoeda, desse token que está lá dentro da Binance, um token que já envolveu nomes como Vitalik Buterin, um token que já envolveu nomes como o nosso querido Elon Musk e agora está despontando aí em meio a um metaverso, né? Shiba Inu vem aí com jogos Play to Earn, né? Então as pessoas ficam se perguntando como ganhar dinheiro com criptomoeda. Isso realmente você olha lá para trás no começo de Shiba, vê lá aquele investidor que investiu 2 dólares apenas e depois ele ficou milionário. Não sei se a história irá se repetir, mas o que eu gosto de trazer para vocês ali informações, atualizações a respeito da nossa querida Shiba, eu gosto de trazer para vocês. Finalizo o dia hoje com essa última matéria de Shiba Inu, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam aí Shiba Inu se transformando em uma grande marca, se transformando em uma grande realidade. Deixo um forte abraço para vocês, deixem aí a hashtag Shiba Inu e Shiba Inu hoje para mim é a maior criptomoeda, para mim é o maior criptomeme que já foi criado. Forte abraço e até o próximo vídeo.